E a nossa querida professora Pamela Brandão tem ensinado muita coisa boa pra gente, porque o nosso português não é tão simples, né? A gente tem uma língua com muitas variações, então a gente precisa prestar atenção. Olha essa dica que legal. Oi, Cláudia! E oi todo mundo que está aí do outro lado. Você sabia que em língua portuguesa nós temos duas palavras parecidas, mas com significados distintos, que é o afim? Olha só como eu escrevo. Eu tenho o afim separado, que indica a finalidade, e eu tenho o afim, tudo junto, que muita gente nem sabe que existe. E, na verdade, ele indica algo semelhante. Como assim? Vamos dar uma olhadinha no exemplo? Eu estou estudando afim de ir bem na prova. Ou seja, qual é a finalidade? Afim de ir bem na prova. A finalidade é passar na prova sem chorar muito, não é verdade? Se você ficar na dúvida, você pode substituir por para quê? Para que eu passe na prova. Afim de passar na prova. Então, é sempre separado. E este afim junto, que muita gente nem conhece, a gente acaba sempre usando esse primeiro aqui, né? Este afim, ele significa sobre, semelhante. Então, eu falo assim, ó. Os gostos deles são afins ou afim do meu. Ou seja, são semelhantes, são próximos do meu. E aí, eu vou dar uma dica extra aqui. Como em língua portuguesa, a gente passou a usar muito a expressão, ele está afim de mim, eu estou afim dele. Este afim também é a finalidade. A finalidade de ficar com você, não é mesmo? Então, ele é sempre separado. Fica a dica aí para você. Afim separado e o afim junto. Não pode mais errar, hein? A partir do momento que a gente aprende uma regra, a gente perde o direito de errar. Um beijo para você. Até a nossa próxima dica. Aí sim, porque a gente vai postar agora escrevendo direitinho, né? Sabendo como é que a gente escreve, como é que a gente usa cada palavrinha. Juntos, separados, professora Pamba, sempre dando as dicas aqui para a gente. Muito obrigada.